Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, pra loja Espaço Pesca feito de pescador pra pescador. Pessoal, hoje pescaria é diferente, hoje nós vamos fazer uma pescaria aí barata é uma pescaria que eu já tenho vontade de fazer faz bastante tempo e eu vou trazer pra vocês uma opção você que tem caiaque ou você que tem barco mesmo nem sabe, esses ambientes de marina assim, nós vamos fazer uma pescaria em ambientes de marina, piers, estruturas artificiais, você que às vezes sai com seu barco ou às vezes você que não tem a disposibilidade de um mangue, um rio, mas você tem um ambiente de marina que é um ambiente onde você tem barcos atracados, pilares, piers, esses ambientes você tem o encosto aí o peixe, o robalo encosta pra poder formar a famosa arapuca pra pegar os peixinhos pequenos e eu vou mostrar pra você que é uma pescaria bem bacana, bem produtiva nós não vamos nem ligar o motor do barco, nós vamos desamarrar o barco aqui e já sair com o elétrico pescando vou pescar essa reta todinha aqui dessa marina, da marina onde eu deixo meu barco mesmo e mais a marina do lado ali, que tem mais uma marina, mais uns barcos você vai ver que nós vamos pegar uns robalinhos, pegar uns carapau é uma pescaria bem bacana, bem produtiva pra essa pescaria hoje, esse ambiente que nós estamos aqui, já é outono e inverno então o peixe diminui de tamanho, fica mais letárgico, porque a água está mais fria hoje nós estamos aí com 19 graus de água então nós estamos usando aqui, lock 17 libras varinha lock 17 libras, ultra light 5.8 pés 17 libras, ação rápida com leve ponteira moderada moderadinha bacana, boa, ótima ação, perfeita pra você fazer as pescarias com iscas pequenas hoje nós vamos usar aqui, ó, essa e se não estiver pegando nessa nós vamos ir mudando até achar o que o peixe quer nós vamos começar com essa aqui, ó, arrow minon da lizardfish risquinha muito bacana nós vamos usar outras iscas se estiver pegando com essa, continua com essa, não tem problema carretilha Yoshi da Dyson carretilha top, muito boa, remessa demais em relação a famosa aí, que eu pesquei muito com ela, a Shotokan é a mesma máquina, não muda absolutamente nada a diferença que tem um pouco mais de linha capacidade de linha, porque o tambor é um pouco maior a carretilha é bem leve, a remessa é muito freio bom uma máquina bem bacana linha, estou usando Midori da Dyson essa aqui é 017 e Fluor Carbon, estou usando esse aqui 033 da lizardfish e bora lá, vamos bater umas iscas aí vamos ver se a gente consegue levantar uns roubalinhos pra você mas o intuito aqui é mostrar esse tipo de pescaria dá pra você fazer com plug, não vou fazer com plug mais pra frente eu vou trazer pra vocês também com pescaria de fundo e tudo mais você vai ver que batendo as iscas aí entre os barcos, nos pilares onde o pessoal atraca o barco, né nas boias também, onde o pessoal atraca o barco eu vou mostrando a estrutura e vou comentando com vocês ao longo da pescaria vocês vão ver que é uma pescaria bem bacana, bem produtiva tem muita gente, ah, mas não tem manha aqui mas você vai sair com o barco de algum lugar tem marina, se tem marina, tem estrutura se tem estrutura, o peixe vai porque se tem estrutura fica na água salgada, forma a craca forma a craca, o alevino encosta o alevino encostou, o peixe predador ele encosta atrás bora lá comigo, vamos ver se a gente consegue levantar uns peixinhos pra vocês então vamos lá, pessoal começar a bater aí, como eu falei pra vocês bater os piers, os postes vou mostrar, tá vendo? todos esses postes que servem pra poder amarrar os barcos às vezes você tem aí o acúmulo de alevino e, consequentemente o predador próximo, né então às vezes você joga próximo passa a isca próxima a ele às vezes ó, 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 ó ó, ó ó, ó, ó ó, ó ó, ó já pegou, tá vendo? primeiro arremesso já pegou por isso que eu falo que é uma pescaria interessante de você fazer uma pescaria interessante de você fazer pode ser uma opção interessante agora principalmente pro inverno, né porque o tamanho do peixe geralmente é esse tamanho médio mesmo são ou trix ou pervas pode pegar um perva maior vai ser ver um arremesso um peixe só porque eu joguei depois do pilar e passei próximo ao pilar isca pequena no caso aqui eu tô usando a Erromino da Lizard Fiche olha, bonitinho deixa eu ver se você tá saudável tá assim bichinho, tá tudo legal vai nadar, vai vai nadar vai é um arremesso e um peixe é impressionante, né e hoje a gente pegou uma água bem clarinha o que facilita pra se eu tiver, inclusive, com o óculos polarizado facilita ainda mais pra você visualizar eu já vi que o peixe tava indo atrás eu vou jogar lá no mesmo lugar porque pode ser que tenha mais, né vamos ver vai servir o trabalho inclusive o trabalho da isca, tá pessoal um trabalho um pouquinho mais lento de forma que chame a atenção do peixe, né jogar aqui perto, aqui ó perto do barco realmente se esses barcos forem barcos que tem aí craca você consegue com a formação da craca você consegue ter o que? você consegue ter alevino encostando e aí consequência o peixe grande, né é possível encontrar flecha? é possível pode acontecer? pode vai ser frequente? não nessa época fria é mais frequente principalmente sul sudeste, né você acaba encontrando mais essa época com muito mais pé mas no nordeste já muda no nordeste você pegar ali região de marina alguma coisa assim vai acabar encontrando flecha mesmo de repente até tarpons e assim por diante, né vamos lá pegou aí ó que bonito pega bonito, hein aí pessoal é impressionante, né é uma pescaria gostosa de fazer, viu pessoal é uma pescaria gostosa de fazer e interessante porque é acessível você sai de barco ali geralmente você tem as marinas bem próximas já, né olha que legal bonitão vai nadar sabe por quê, pessoal? você sai de barco pra pescar geralmente você vai sair próximo já de marinas é uma pescaria que você praticamente nem gasta combustível, né você já sai pescando vamos lá de novo naquele cantão que sai um peixe lá pode ser que tenha mais, né como a água tá bem clara, pessoal o peixe tem bastante visão então ele consegue enxergar a isca de longe e se interessar ele vem, né você vê que esse ele veio de longe eu joguei a isca ali ele saiu debaixo do barco lá viu a isca e veio buscar se interessou fácil agora nós vamos começar, pessoal a bater nas estruturas de pilar, né essas estruturas às vezes pode ser até mais interessante às vezes tem mais peixe do que propriamente os pilares e os barcos, né porque a estrutura tá sempre aí e ela automaticamente tem craca, né e aí só que tem lugares que vão deixar vocês usufruir da estrutura tem lugar que o pessoal vai expulsar hoje, quarta-feira é o dia de folga da marina não tem ninguém então é um dia interessante pra vocês fazer exatamente isso porque ninguém vai te incomodar quarta-feira geralmente tem um dia da semana aí que não tem movimentação de barco não desce, não sobe e aí é o dia ideal pra você fazer a pescaria nesses pires não tem movimentação não tem nada, né não tem nada, né pegou, aí olha que legal o pé vinho é bonito, viu pessoal vem aqui, vem vem aqui aí, ó o pé vinho é bonito tá vendo pescaria legal de fazer é bacana que você faz um visual, né eu aconselho vocês pegarem um dia com água limpa na marina porque o peixe tem uma estrutura que são as boias e os barcos mas é diferente é diferente de de você pescar por exemplo na galhada que o peixe tá na estrutura mas é uma estrutura mais rasa então é mais fácil do peixe visualizar a isca aqui não é uma estrutura mais funda então o fato da água ser limpa ajuda muito tá pessoal aí, ó aí, vem bonitinho é, é, é é, é é, bonitão vai lá vai nadar pescaria bacana fácil de fazer tranquila sem custo né dá pra você fazer de caiaque tranquilamente você sai num ambiente que tem bastante marinas de caiaque você vai pescando 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 se diverte pega peixe e não gasta muito é uma pescaria que eu queria trazer pra vocês porque é uma pescaria que é interessante pescaria interessante pra vocês praticarem aí, ó ó, pegou ah, garoto aí, ó que bonitinho aí, ó tá vendo só pescaria produtiva pessoal pescaria produtiva 5, 6 robalos sei lá nem, nem já perdi a conta acho que foi uns 5 5 robalos já que a gente pegou no espaço aí dali dali aqui, ó espaço pequeno aê ó o bonitão aí, ó vai, vai andar deixa eu tirar a isca da da luva aqui que pegou na luva aqui no caso pessoal eu vou escolher um lado eu vou bater daquele lado que tem 3 pilares em vez desse que tem 2 mais fixos e lá tem mais sombra mas se não eu passaria com o barco lambendo lá né mas é a questão de escolha mesmo eu vou fazer essa escolha se você tiver numa situação dessa melhor escolher do que você ir no meio e não ter espaço pra você trabalhar a isca direito nem de um lado nem do outro ó pegou ó o que é ó o que é o que é o que é o que é o pauzinho ó tem peixe baixo pegou pegou o instrutor era roubá-lo esse era roubá-lo mas você vê que coisa trabalhar a isca bem lenta para volta a trabalhar o peixe se interessou tentar jogar lá de novo esse aí que pegou na isca não vai voltar de novo né porque ele sentiu o anzol pegou mais um olha só que doideira você viu trabalha a isca direitinho e pega o peixe já foi deixa eu só puxar o barco aqui pessoal agora eles vão começar a trabalhar aqui na água vai começar a fazer barulho então aqui provavelmente não vai encontrar mais peixe vamos fazer o seguinte vamos lá na outra marina agora pegar os pires de lá e vamos pegar mais uns roubá-lo para vocês verem a gente já volta já mostra aí pessoal aí fazer treinamento de bombeiro então pessoal chegamos no então pessoal chegamos no outro minuto de marina é uma outra marina grudada naquela que a gente estava e a gente está no finalzinho do rio nós vamos bater esse pedacinho aqui tem um monte de barco também vamos ver se a gente acha mais um peixinho para vocês pegou pegou escapou carapau achei de que subiu uns dois ou três peixes na isca lá o carcarai está cheio de peixe cheio de carapau está cheio ali tem um cardume de carapau ali tem um cardume de carapau quantas vezes você jogar ali você vai levantar peixe e vai acabar pegando eu não vou nem insistir porque eu quero pegar um roubado mas tem um cardume de carapau lá deixa eu ficar perto do pilar ali aqui já muda tá vendo pessoal em vez de boia já é pilar de novo ó pegou aí ó é aqui seu doido é aqui é bravo você não porque pegou nas costas mais um roubalinho meu deus do céu você vai meu filho eu vou salvar você peraí que eu vou te salvar eu vou te salvar peraí pronto pronto aí ó que bonitinho vai nadar vai vai nadar você vê seis, sete roubalos rapidinho ó mais um pilarzinho ali mais um aqui ó você vê que ele passou a seguir a esse depois que ele passou pelo pilar ó pegou mais um tá vendo passou pelo pilar o peixe sobe e você pega o danado é o que eu falo pra você é só você estudar legal analisar as estruturas que eu tô mostrando pra você diferentes daquelas que eu sempre trago de mande né e é uma opção interessante aí o pessoal tem lugares que o pessoal tem é tem mar tem marina tem rio artificial feito pras marinas mas não tem mande então dá pra você fazer a pescaria tranquilamente também mesmo com plug tá vendo é isso aí é isso aí pessoal vamos encerrar o vídeo eu acho que tá mais do que provado né pescaria em marinas a gente bateu aquela marina ó batemos lá foi até o final batemos a reta o pir depois os barquinhos o pir e agora voltando aqui batemos só esse pedacinho pegamos mais três peixes aí então provando pra vocês que dá pra fazer próximo do barco próximo do pilar quando não é pilar é boia âncora dá pra fazer no spear também se bater mais isca aqui é capaz até de levantar mais peixe mas também não adianta ficar com o vídeo muito comprido começa a ficar um vídeo muito cansativo não adianta nada espero que vocês tenham gostado do vídeo lembrando pessoal acesse a loja aqui embaixo todo esse equipamento eu vou deixar aqui embaixo pra vocês pra vocês olharem dar uma analisada e se quiser poder adquirir também um grande abraço pra vocês valeu é isso aí pescaria das marinas um abraço até valeu tchau tchau